Fala garoto! Fala! Fala! É peixe pra dedéu! É muito olho de cão! Pra vender! É muito olho de cão pra dar pra Pescaria até dez anos! Fala tudo Vascaiano! Fala e vender! Fala e vender! O que você tem de marraldo? Mano rapaz, parece até de cana! Tá com cara de cana, não tá, uberto? Olha a via aí! Cheio de cana! Pescaria é outro! Arregada, churrasco, e cerveja, pode faltar! Paca!